Alexandre XRE300 Você está me acompanhando aqui na VESIS 650 ABS Tour Valeu os bambus, as tabalcas O vídeo de hoje é passeio viu Pouca conversa Se você gosta Sente aí na poltrona Com uma pipoquinha Vamos curtir a estrada Estou na BR-232 Estou passando pela cidade de Moreno Estou pro lado de cá Aqui nesse pedacinho A ficha está cheia de ondulações Os caminhões pesados passam aqui Olha só nesse pedaço aqui que fez ondulações Aqui morando fica uma das fábrica Fábrica da Caprich Fábrica de Biscoitos Vende aqui nos supermercados do estado É gostoso mesmo Gostei Fica ali ó, a direita É um posto da PRF desativado Vida No Vida 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 A moto é silenciosa, gostosa demais de viajar, sem aquele barulho lhe importunando os ouvidos Se eu achar necessário ser visto, com barulho, usar a buzina Agora ficar com aquele troço se incomodando direto, escape, salcando, eu acho bonito o som Aí você pegar uma estrada e rodar 3 horas, 4 horas, com aquele barulho no pé do ouvido é de lascar Hoje o dia está limpo Viu como a scooter é instável, porque as rodas dela são muito pequenas A suspensão tem um custo muito curto Aí quando passam nesses remendos aí, que tem um desnível considerável Ela dá uns pinotes, mais do que essa aqui né Essa aqui é uma Vessis, apesar de ser esportiva, mas ela tem um custo mais longo do que as outras esportivas Se comparar essa aqui, o custo da suspensão dessa aqui com o custo de uma S1000 A diferença é grande viu A S1000 tem um custo da suspensão bem pequeno E essa aqui o custo é maior Não posso diminuir o custo, se quiser, ajustando aqui a pré-carga Mas não gosto de correr muito não, o negócio é... Olha, lugar bonito aqui Fazenda Veneza Tem uma roda gigante ali, para eles não estiraram Não, está lá É de enfeite E aqui é uma plantação de eucalipto E estamos aqui na cidade de Moreno, chegando no distrito de Bonança Salve para o Road Race, Motogrupo e o Clebson Barros Um dia desses vieram aqui, Bonança, fazer um... Não sei se foi um café da manhã ou se foi um almoço Show de bola, meu velho Salve para o Tassouza Raider, Laranja Mecânica, Aliemotos e Queiroz ES Valeu, até amanhã